Oi fofoqueiros, é babado. O Mice Tato mandou indireta para o surfista. Depois que o Gabi falou que não gostava dele, aí ele trocou umas indiretas e o Tato não aguentou e mandou também. E depois o Gabi ficou sabendo que ele estava mandando essa indireta e mandou também, gente, passado. E do nada o Elan e o Px trocando olhares. Será, gente, que os dois sentem alguma coisa um por outro? Ou só quando toma uma? O Ito até ficou sem jeito e as meninas também. Será que rola um sentimento? E o Alopes, olha a cara do Alopes. Eu fico passada. E quando os dois estão só, não rola nada disso, né? Curioso para ver? Confira o vídeo e assiste até o final e ative o sininho. Fica ligadinho, hein? Choque de fofoque. Está começando mais um vídeo. O que? Vai dar hype para ele? Não, imagina. Tá louco. Ah, tem isso que o Tio, ele te conhece? Em cima do que ele não gosta de você? Você pilantrou com ele? Não. E você vai fazer um negócio disso? Ah, pode ser bom. Ajuda! Ai, ele não gostou de mim. Ai, ai. Foda-se, amigão. Também não gosto de você. Não sei porque eu liberei, bebê, ó. Não, 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 não. Tá reagindo totalmente o contrário. Fazer o que eu liberei. Então. Ih, filósofo! Tu fez, não, é porque tu fez um bagulho errado. O contrário de fazer o que tu fez, tá ligado? Não, pera, pera. É, peça pra mim. Não, é porque ele fez um bagulho errado, que já era pra ele ter feito, sem antes de fazer. Isso. Ele não é nada. Ele não é nada. Ela não dá nem sabe, dá nem sabe, dá nem sabe, dá nem, dá nem sabe. Eu fiz algo que era pra ser feito. Pera aí, antes de tu fazer. Antes de eu fazer, já tava errado. Já tava errado. Não, antes de tu fazer. Já saiu vários. Já saiu vários, ó. Quatro. Oxi. Fala mais um. Fala mais um, vai pra cinquenta, vai. Camila. Fala mais um. Vai lá, eu vou te proibir de falar algo pra passar de hoje. Que algo. Vai ser casal isso aí. Que algo. Não, vai tu. Olha, ó. É, cara, ele não é um bando. Não é um bando. Vai dormir. Vai silenciar. Vai ficar de boa. Dormir. Amanhã acordar pra... Tentar. Fazer alguma coisa. Porque, tipo, Camila, tá aí no grau, no máximo, no treme do Billy Lady Ladies. Não tem o que tu fazer. Mas tu vai tentar fazer algo, porém, se tu tentar não vai ser, tá ligado? Sem contar que ele tentou já, né? Então, ele... Ele tentou fazer assado, fazer a cozinha, corrigir, foi tudo, meu amor. Porque eu sou dessas mesmo. Vim para isso. Ele tentou corrigir de novo, lá vai, eu corrigir novamente, porque eu sou isso. Eu falei, falei. E aí, se você é atento, eu não falo. Porque não tem quanto, caprichado. Apagaram o meu nome. Tô limbozinha. Tô falando muito sério, tá bom, mano? Tô falando muito sério. Tô falando muito sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Ei, 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 me respeita. Me respeita. Ah! Tu tá assistindo por quê? Não, Alan, é deitar. É um bobo. Alan, aceita. Se tu não aceitar o teu mais nada, tu possa fazer com ti, mano. Alan, eu falo sério. Tô me ensinando o máximo a te ajudar. Se tu forçar, não tem o que fazer. Não tem o que eu fazer. Olha, peixe isso. Não, é só não, é sério. Qual o nome da cachaça que tu bebeu? Um simples gold label, mano. Pronto, que bom que acabou. Bebeu um pouco de água, bora, meu lindo. Mas tem mais, HS, sempre tem mais. Não, pra você desse jeito, não tem, não. Se sentar, ficar de boinha, deixar a lã de boinha, vai ter pra todo mundo cachaçinha. Vou ficar de boinha por você, eu vou ficar de boinha. Por ele, né? Ele é por tu. Eu fico de boinha. Tranquilo. Por ele. A falta no mar ali. Vou ficar de boa. E a, a, aí... Peraí, ela tá com a cacinha dela. Não, 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 não. É feio. Peixe, peixe, peixe. Essa é uma coisa que essa é uma... Ficar tranquilo, ficar tranquilo na letra. Eu prometo que ia ficar tranquilo, peixe. Prometo, ficar tranquilo. Querendo ou não, ficar tranquilo. Peixe. Peixe. Eu acordei 7h40. Não, não. Ei, seis ali, cheguei. Seis ali, cheguei. Peixe. É coisa boa. É coisa boa. É coisa boa. Peixe. Posso dar uma placa a ele? Posso dar uma placa a ele? Não, não, não. Vem cá. Que placa é essa? Deixa eu ver. Não, não, não. Vem, chega. Não, não, não. Vem, espera, vê. É a placa dele, não é isso aqui. Oxe, eu dou nada. É a placa dele. O que é que dá? Eu vou desde 7h40 da manhã, meu amor. Sem fazer isso, ele tá dormindo, gente. Ele acordou. Peixe e Alan, proibidos de bebê. Vem, não parou. Chegou no limite. E Alan? Eu vou. Oi. Mas esqueça, mim, se for capaz. Ok. Se ficar ali, tranquilo. Eu não esquei. Peixe e Alan. Alan, para de falar baixinho. Toda vida é a mesma coisa. Olha aí, ó. Camila, não era de placa. Não era de placa. Deixa eu falar. Menos 500 pontos. Não, tá bom, parei. Menos 500. Não, de graça. Não é de placa. Tá bom, parei. Camila? Desculpa. Se não gritar, comemorando que ele está dormindo, ok. Ok. Alan e Peixe, se continuar no Aue, eu vou proibir dos dois estarem em estar com tudo durante por um dos meses. Por um dos meses. Mas já há um meses? Meses? Não estou aguentando nenhuma semana, mas nem um mês. Liberia eu estar com nada hoje porque vocês também são gente. A história é maior. Eu sei. Valeu, Marlin. 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 Agora os seus aprendes. Ela é a melhor energia, né, bebendo contigo, eu sei. Tu sente falta dela na sua liderança, eu sei. Estou fazendo uma linguicinha, chega a ver. Estão voltando, estão voltando. Para botar no cuscuzinho, com o... Esse grito, esse grito foi estranho, BX. Olha, olha a cara que a gente está falando mais uma vez. Ele curte o gosto, não foi? Muito, não foi? Oxe, ele embrutou comigo. Camila fez a cozinha. Ele veio corrigir. Ele não, ele está ajudando. Ele não, ele está ajudando. Aí só foi, ó, eu fiz a cozinha, olha o que a Alônia ia fazer. A Alônia ia corrigir. Aí Camila corrigia por cima. Aí eu corrigi de novo. Aí ele foi para a sala. Aí eu fui corrigir novamente. Ele corrigiu de novo. Tão bonito. Não reage a semana toda, assim. Vai querer reagir no final, assim, do dia. Tão bonito. Acaba o histórico, não vou deixar ele falar. Acordaram o CD hoje. Tá bom, Camila, assim não. Pera, 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 pera. Oi, bom dia, filha. Eu falei pra ele. Alan, calma, o ferro. Senta ali, bora. Mentiroso, mentiroso. Merece vencer esse... Inutilmente eu falei pra ele. Você está sendo fútil, parceiro. Útil? Fútil. Tu está chique demais, parceiro. Vai beber, parceiro. Vou beber. Vou beber. Inútil mesmo. Vem, meu filho. Inútil não. Eu falei fútil. Fútil. Você é uma pessoa fútil, parceiro. Tá vendo? Tá sem audição. Tá sem ponto. Cala a boca. Acaba a história. Mas acordou junto. Fez as coisas junto. Acaba a história. Dá pra o Fernando. Pera aí, pera aí. Pera aí. Acaba a história. Bom dia, João Pessoa. Bom dia, meus carregados. Bom dia. Bom dia, filha. Bom dia. Bom dia. Mudou bem? Dormiu bem? Olha a idade. Já acordou com a... Olha a minha vida. Vai dar uma banho com ela, vai? O negócio é pomba essa semana, vai? É isso que não é pomba. Tem que que ela seja o líder. É. Não sei o que eu trouxe as malvadas ontem. Segredo. Licença. Segredo. Segredo tão bonito. Beba não além, né, amiga? É, vai ser além. Beba não, depois. Mas a gente tá triste louca. Trilde louca, né, Mariana? Fala aí. Olha pra câmera, amiga. Então, tem um argumento. Como é 11, 12 horas, o líder não acordou pra puxar o estaleco. Então, eu posso tomar banho na hora que quiser. Então, eu posso tomar banho na hora que quiser. Porque ele não acordou. É, hoje não tem aloquei. Arrasou no argumento. Pode tomar. Fechei no argumento, baixe, amiga de longe. Cadê o gel? Derrubaram o que aqui agora, hein? Toalha já virou. Lindo, o que é isso? Toalha virou rodilha, virou todo o chão. Alguém já arrumou a bebida, eu fui lá, limpeio. Alguém já arrumou o peixe, não foi? Alguém não. Foi erradinha, se eu hablar... Ó. Se eu hablar... Meu amor, quer hablar... Meu copo apareceu aqui, derramado? É roubado. Foi eu que derrubei ali na mesa. Alaylton Gomes. Ó. Se começar os dois nessa besteira, eu tiro a cachaça. Quer que eu tire em... Você tem três segundos que eu não tirar... Alain. Fazer mais nada. Eu calei a minha boca. Você vai de lá, vá. Eu calei a minha boca. Eu calei a minha boca. Você levantou do cachorro que eu botei ele. Não tem jeito, não. Mulher. Como tá? Fazer diferente da líder, porque... Do líder, né? Ah, ele era essa segunda líder. Meu Deus do céu. Acabava essa situação, viu? Que foi isso? A frequência, provavelmente... Legenda por Sônia Ruberti